Chegou a temporada de premiações da TNT. Vamos acompanhar a primeira e mais animada festa do ano, o Golden Globe 2015. A premiação que reúne os astros do cinema e da televisão. Neste ano, os destaques na categoria de melhor série dramática são House of Cards, o drama político com Kevin Spacey e Robin Wright. E The Affair, nova série dos criadores de Entreatment, com Dominique West e Ruth Wilson. As duas tiveram o par de protagonistas indicados como melhor atriz e ator. Na categoria de melhor comédia, o destaque vai para a nova onda de serviço streaming, e emplacando séries como Orange is the New Black, do Netflix, e Transparent, da Amazon. Não perca o Golden Globe 2015 ao vivo na TNT. Abertura 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 Abertura